Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nota Diária. Após firmarem acordo com o governo federal, os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social e NSS encerraram a greve que durou quase dois meses e retomaram ao atendimento aos beneficiários nesta segunda-feira, dia 23. A categoria se comprometeu a repor os 52 dias parados e a trabalhar para reduzir o estoque de perícias não realizados durante a paralisação. O anúncio do fim da greve foi feito após a reunião entre o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, e a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, que aconteceu na última sexta-feira, dia 20. Vamos agora a mais uma informação. Com as últimas chuvas que caíram especialmente na região do Cariri, o açude de Buqueirão recebeu uma regarga em sua lâmina d'água. De acordo com o especialista em recursos hídricos, Isnaldo Cândido, o açude de Epitácio Pessoa teve um acréscimo do dia 20 até esta segunda-feira, dia 23, de 27 centímetros em sua lâmina d'água, o que corresponde a mais de 4 milhões de metros cúbicos de água. Agora a última informação de hoje. Um mecânico de 39 anos morreu na madrugada deste domingo. Após o veículo onde ele estava, caíam açude na BR-361 entre as cidades de Itaporanga e Piacó, no sertão da Paraíba. Segundo o Corpo de Bombeiros, um mecânico identificado como Francisco Ronelson Saviano conduzia o veículo quando teria perdido o controle e capotado o carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e o Corpo de Bombeiros foram acionados e um serviço de lixo foi chamado para retirar o veículo do local. A vítima morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML de Patos. Essa foi mais uma edição do nosso Nota Diária. Curta e compartilhe os nossos vídeos, nos siga no Instagram e curta a nossa página no Facebook. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva e ative as notificações. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!